Música Olá, cai o preço dos medicamentos no Brasil nos últimos anos. Política, Câmara avalia projeto de lei que prevê o funcionamento das escolas públicas também no período de férias. E a reportagem mostra a aplicação de uma lei que busca ampliar o direito das pessoas com autismo. O Notícias Suprem começa agora. Música Os medicamentos custaram em média 35% a menos por conta da regulação de preços feita pelo governo. A informação foi divulgada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Desde 2003, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos controla o valor dos remédios comercializados no Brasil, estabelecendo um teto de preços. E constatou que a maioria das empresas negociava valores acima do que era autorizado pelo governo. Por isso, há necessidade de intensificar a fiscalização. Música Agora, cabe à Câmara dos Deputados avaliar o projeto que obriga as escolas públicas a funcionarem também durante as férias. A proposta da senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, já foi aprovada pelo Senado e aguarda aparecer na Comissão de Educação e Cultura da Câmara. Música No fim de 2012, foi sancionada a Lei Berenice Piana, que assegura às pessoas com autismo benefícios, principalmente na área de saúde e educação. Você vai ver na nossa reportagem como as pessoas engajadas nessa causa têm recebido essas mudanças. A Lei 12.764 se tornou um marco histórico na luta pelos direitos dos autistas no Brasil. A lei foi batizada de Berenice Piana, em homenagem a uma mãe que lutou durante anos por essa causa. As novas regras garantem aos autistas todos os direitos voltados a pessoas com deficiência, além de estabelecer a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno. A lei inclui mais possibilitando a ele o serviço, é a acessibilidade no sentido amplo, é poder trazer para essas pessoas esses serviços que antes estavam negados. Ainda existem no Brasil pessoas com autismo que nós temos notícias que são encarceradas. Essas pessoas vão sair, vão ser atendidas pelos serviços públicos. A Lei 12.764 já passou pelo Congresso e foi sancionada pela presidente Dilma em dezembro do ano passado. Para os pais dos autistas, a lei dá mais direitos às pessoas que têm o transtorno, além de proporcionar mais qualidade de vida para eles. Alguma das mudanças trazidas pela Lei Berenice Piana são Ações e serviços de saúde do governo com visitas e atenção integral às necessidades do transtorno, atendimento multiprofissional, garantia de medicamentos, diagnóstico precoce, acesso à educação e ao mercado de trabalho, acesso à previdência e assistência social. Para o presidente do Movimento Orgulho Autista do Brasil, que tem um filho de 15 anos com transtorno, a lei oferece mais inclusão aos autistas, dando condições de tratamento adequado para eles. Na área de educação, nenhum diretor de escola vai poder recusar a matrícula de qualquer pessoa autista. Essas pessoas vão ter que ser aceitas, as escolas vão ter que buscar os meios, se é que ainda não existem, para serem atendidos, para atender esse público, esse segmento das pessoas com autismo. Qualquer escola, quem recusar, por exemplo, a matrícula de uma pessoa na escola, está submetida a sanções. Essa pessoa vai ter multa, primeiro, de 3 a 20 salários mínimos, depois pode até perder o cargo. A mãe da jovem Bruna, de 28 anos, explica que a lei vai assegurar que os profissionais especializados passem a atender melhor as demandas dessa população. Na definição de metodologia e de organização de atendimento, porque agora, como eles vão ter essa garantia, a lei garantindo um atendimento mais específico, mais voltado, então nós teremos profissionais, também com formação especializada, para trabalhar com autista. O índice de atividade econômica medida pelo Banco Central registrou crescimento pelo segundo mês consecutivo em novembro de 2012, quando foi verificada uma alta de 0,4%. De setembro para outubro, já havia sido verificada alta de 0,39%. Lembrando que o índice de atividade econômica é um indicador que tenta antecipar o resultado do produto interno bruto do país. Mais uma medida de combate à dengue no Rio de Janeiro. Agora, os focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, serão monitorados em tempo real. Para isso, serão distribuídos 10 mil smartphones para os agentes municipais de saúde. Eles vão usar os aparelhos para passar informações precisas sobre os focos do mosquito, permitindo a implantação de ações mais rápidas contra a doença. Na cidade de Sobradinho, a mais de 40 quilômetros de Brasília, um grupo tira jovens da ociosidade e ensina a arte do grafite. A arte do grafite ganha espaço nas ruas de Sobradinho. A ONG Onde a Periferia Acontece, a OPA, promove há dois meses, junto à administração da cidade, um programa em que jovens entre 19 e 29 anos usam o tempo livre para pintar as paradas de ônibus. Todos os artistas são moradores de Sobradinho 2, que fica a 48 quilômetros de Brasília. Segundo o presidente da organização, a ideia é incentivar a cultura. O objetivo do projeto é revitalizar os pontos de ônibus que antes estavam depredados, pichados e sujos, e para posteriormente receber o ponto de leitura, que vai ser a aplicação de estantes com livros para transformar o ponto em ponto de arte e ponto de leitura. Ele conta que o projeto incentiva alguns jovens que antes pichavam a cidade, mas agora entendem a importância do civismo e do trabalho artístico. Inclusive, segundo o presidente, essa é uma oportunidade para que os moradores de Sobradinho passem a valorizar o grafite. Em função do trabalho que a gente vem desenvolvendo, vem despertado o interesse de alguns jovens de sair da pichação e começar a atuar com grafite. Anteriormente, a única referência que os jovens tinham na cidade era dos pichadores, era do crime, era do tráfico, e agora está vindo essa nova juventude, com essa nova atitude, e que está mudando o conceito de alguns outros jovens, né? Está trazendo para um lado mais positivo. Sobradinho tem 72 paradas de ônibus e dessas, 15 já foram pintadas. A ideia agora é finalizar as outras 57 até fevereiro. E todas contam um pouquinho da história da cidade, como essa daqui, que mostra uma casa de dois andares, construída por um João de Barro. Imagem que inspirou o nome Sobradinho. A administração apoia o projeto e fornece o transporte e o material usado pelos grafiteiros. Segundo o assessor da entidade, o incentivo é fundamental em uma cidade com tantos artistas. A nossa cidade, por ter o título de cidade-arte, a gente resolveu resgatar um pouco dessa história. Então, nós tínhamos esse projeto que foi nos ofertado pela OPA, de contar um pouco da história de Sobradinho nas paradas de ônibus com grafite. E quem frequenta essas paradas diariamente não consegue passar indiferente. Eu acho a maneira mais direta, viável, objetiva e clara de divulgar o artista sobradinhense. É muito bom, é uma coisa diferente você estar aqui. Dá até ânimo olhar para uma parede limpa, igual na sua casa. Um estudo da Universidade de Liverpool, no Reino Unido, sugere que ler autores clássicos como Shakespeare, por exemplo, estimula o cérebro por ter uma linguagem um pouco mais complexa. Além disso, a pesquisa concluiu que a poesia pode ser mais eficaz em tratamentos do que livros de autoajuda. Isso porque a poesia atinge o lado direito do cérebro, onde são armazenadas as lembranças autobiográficas que ajudam a refletir sobre as situações e a entendê-las melhor. Na China, um grupo de 50 ativistas resgatou mais de mil gatos presos em jaulas após o caminhão que transportava os animais sofrer um acidente. Eles seriam vendidos para restaurantes para servirem como comida, conforme informaram agências internacionais. Depois de passar horas sem água nem alimentação, os gatos foram levados para receber cuidados em uma clínica veterinária. E por hoje é só. Não deixe de enviar a sua sugestão de reportagem para o e-mail pauta.org.br. Obrigada pela sua companhia e até mais! Legenda Adriana Zanotto